Petraquinos e Petrafinas do meu Brasil! Petraquim! Ô droga, câmera, são o ataque em mais um vídeo do Petraquim! Agora sim! Nós estamos... Oi! Por que nós estamos vestidos de Thor? Eu ia explicar isso agora. Ah, então explique, tá? Nós estamos vestidos de Thor? Mas por que a gente tá vestido assim? Petraquim, se você deixar eu falar, as pessoas vão entender. E você também. Ah, entendi. Nós estamos vestidos de Thor? Mas a gente precisava estar vestido assim. Petraquim, por que você não me deixa falar? Sua voz é muito chata. O quê? Tô uma trouxa. Posso explicar? Vai, vai, vai. Não tem outra opção, né? Como? Nada, nada, nada. Nós estamos vestidos de Thor. Porque esta semana agora estreia Thor Ragnarok. E eu e o Petraquim temos um convite pra fazer pra todos vocês, certo, Petraquim? Que convite. Tá no convite, que convite. Que nós estaremos no shopping São Bernardo Plaza. E São Bernardo do Campo, São Paulo. Não é? Sim, no Cinépolis. Dia 25 de outubro agora, quarta-feira, a partir das 10 horas da noite. Eu e o Petraquim estaremos animando toda a galera antes do filme. Ah, é verdade. E nós vamos gravar pro nosso canal, não é isso? Sim, Petraquim. E vai ter prêmios? Sim, vão ter muitos prêmios. Tenho certeza que vocês vão curtir. Então, esperamos todos vocês, quarta-feira, dia 25 de outubro, a partir das 10 horas e depois, de participar do vídeo do nosso canal. E o que a gente faz, Petraquim? Vamos assistir Thor Ragnarok juntos! No Cinépolis, no São Bernardo Plaza. Tchau, galera! Espero todos vocês lá, hein? Compre o seu ingresso! Não demora não, senão vai ficar do lado de fora. E não adianta chorar. Tchau, pessoal! Oi, ó. Oi, acho que não tá legal essa roupa em mim não, cara. Por quê? Essa touca que eu tô com a cara do Chapolin colorado. Não contavam com minhas doces? Tchau, pessoal!